Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais na modelagem utilizando os shapes. Vocês devem ter visto em uma das nossas aulas anteriores, nós trabalhamos a utilização dos shapes e agora nós vamos fazer esse aprofundamento para que possamos entender um pouco mais sobre essa ferramenta. Uma ferramenta muito complexa, mas que devagarzinho aí nós vamos entender, tá? Então para quem não viu, vou indicar para que vocês deem uma entrada lá no nosso site ou talvez vejam pelo próprio YouTube esse vídeo aqui, modelar multi-objetos com shapes no 3ds Max e esse vídeo aqui na verdade ele é somente esclarecedor para que vocês possam entender a ferramenta. E agora nós vamos fazer a modelagem de um portão de garagem, porém esse portão nós vamos utilizar mais recursos além dos que nós já utilizamos nessa videoaula. Então eu gostaria que você visse essa videoaula, que você entendesse primeiro para depois você passasse para esse próximo nível, que é um nível um pouquinho mais acima, tá? Aqui ao lado eu tenho aqui a pesquisa de portão de garagem e vocês vão perceber que nós temos N formatos de portões de garagem. Eu gostaria de primeiramente fazer um portão simples e caso dê certo, caso vocês gostem aí dessa utilização dos shapes para modelar objetos, nós vamos criar mais portões aqui, mais formatos. Como vocês podem ver, nós temos chapa trançada, temos portões de chapa pura, temos portões lambre, portões de basculante, enfim, temos vários portões aí e inclusive eu consigo fazer para vocês toda a parte da mecânica desses portões para que ele possa abrir. Aí nós criamos ali aqueles motores, aquela parte de engrenagem, enfim, todos esses detalhes eu quero mostrar para vocês. Só que antes eu vou medir essa popularidade através do compartilhamento. Se vocês compartilharem e derem bastante like aí no nosso vídeo, eu vou publicar continuações para vocês com modelos mais avançados. Então aqui vocês vão notar que são muitos modelos e esses modelos vocês podem utilizar aí nas suas maquetes, nas suas modelagens para arquitetura. Muito bem, aqui ao lado, como sempre, eu já separei a nossa referência, eu já fiz aqui, na verdade, para vocês uma referência. Esse portão é o portão mais comum, o portão que se acha aí em qualquer local, você consegue observar que esse formato é o formato lambre, com o portão social, com o trilho de correr. E aqui eu coloquei algumas referências para vocês, caso vocês queiram avançar nessa modelagem. Aqui ao lado, por exemplo, vocês vão notar que eu fiz aquela dobradiça. Dobradiça, eu acho que é o nome correto para isso aqui. Então a dobradiça, nós criando essa dobradiça, eu fiz aqui também o formato do lambre. Esse formato do lambre é o formato aqui que nós temos nessa chapa do portão. Fiz aqui o formato dos tubos, que são os perfis de metalom. E fiz também a roldana. Então vocês vão notar durante lá o nosso vídeo, que todos esses exemplos aqui, eles vão ser muito bons para poder acompanhar. Alguns detalhes aqui eu não vou criar nessa videoaula. Detalhes como aqui essa fechadura, nós não vamos fazer nessa videoaula em especial, porque ela, para a gente poder criar um detalhe melhor, para fazer ali aquele buraco, a cavidade da chave, fazer aquela parte do giro, todos esses detalhes pequenos, isso ia demorar bastante. Então eu vou fazer a parte grossa aqui. E eu deixo para vocês que, caso vocês queiram fazer o portão mais detalhado, vocês podem postar lá na nossa rede social para a galera poder opinar, tá certo? E assim a gente vai trocar informações aí. Muito bem, a primeira parte que eu quero fazer aqui é começar a modelar. Um outro detalhe aqui importante, para quem quiser tentar modelar esse portão com medidas exatas, eu deixei para vocês aqui também um PDF. Vocês vão poder baixar lá no nosso site. E aqui nesse PDF, vou dar um zoom aqui para vocês, vocês vão notar que nós temos todas as medidas detalhadas. Temos aqui a angulação, temos as medidas em milímetros, enfim. Vocês podem ver todos os detalhes aqui desse portão. Temos aqui a largura do portão social, tudo em centímetros e em milímetros também, de acordo com cada área. Mas enfim, vocês podem acompanhar toda essa parte da medição e essa parte técnica do nosso desenho, tá? Então eu vou fechar aqui esse PDF. Vamos lá no 3ds Max. Vou criar primeiramente um plane na vista front. A esse plane nós vamos adicionar a nossa referência, como sempre, arrastando aqui para cima do plane. Uma vez que a referência foi adicionada aqui, eu vou arrastar ela para trás um pouquinho da nossa cena. Agora vamos pressionar o botão F para visualizar aqui a vista front. Botão G para tirar o grid. E o Alt W para poder maximizar a nossa tela. Isso aqui eu acredito que a galera já está bem treinada, já sabe bem como fazer isso. Então nós fizemos várias vezes aí. Aqui agora nós vamos criar as duas chapas principais do portão. Então vocês vão ver aqui que esse portão possui uma chapa aqui abaixo. Seria um perfil de metal longo. Um perfil aqui acima. Um perfil aqui de estrutura. Outro perfil aqui do lado do portão social. Outro perfil aqui. Lembrando que eu estou desenhando com o mouse, então fica torto mesmo, tá? E aqui acima nós temos o trilho. Seria a guia. E abaixo nós temos o trilho da roldana. Então toda essa parte aqui nós vamos fazer hoje, tá ok? Então vamos começar aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é visualizar a minha referência. Ela está com uma baixa qualidade aqui na viewport. Então vamos ativar aqui através do botão Standard, High Quality. E agora vai melhorar um pouquinho. Não vai ficar 100%, mas já dá para ter uma visão melhor aqui desse caso. A primeira coisa que nós vamos fazer são os metalons. Então o metalon eu vou utilizar essa referência aqui, tá? Vamos lá no painel Create, Shape, Rectangle, Rectangle. Vamos criar os dois retângulos aqui. Vou criar um aqui e um outro ao lado. Agora nesses dois retângulos aqui eu vou fazer as edições. Tirar essa divisão aqui do plane também para não atrapalhar. Ok. Voltamos aqui nos dois retângulos. Vamos converter como é de Table Spline. Selecionamos os pontinhos de Vertex. Aplicamos um Fillet. Vou colocar um Fillet aqui de 1 cm. Talvez até um pouquinho mais. Vamos dar um Ctrl Z. 2 cm. Aqui agora sim. Mesmo procedimento aqui ao lado, nesse metalon menor. E eu estou mantendo aqui somente a proporção. Para quem não sabe, esses metalons são nas medidas de 50 a 30. Ou 5 cm por 3 cm. E esse menor aqui seria 3 por 2 cm. Ou 30 a 20. Então vamos chanfrar esses metalons aqui agora. 2 cm novamente. Selecionamos toda a linha e aplicamos aqui um Outline. O valor de 1. Veja que ele vai criar essa parte interna. Mesmo procedimento no outro objeto aqui. Vou colocar aqui o valor de Outline em 1. E aplicamos finalmente aqui o Extrude. Então nessa primeira o Edit Table Spline. Vamos aplicar aqui o Modify List. Extrude. Vamos colocar aqui o Extrude nesse objeto. Veja que ele vai criar agora uma superfície para a gente. Certo? Vamos desativar essa sombra também. Ela vai atrapalhar um pouquinho. Então desativamos aqui em Shadows. E agora aplico o Extrude a esse outro Edit Table Spline. Vamos Extrude. As duas peças estão prontas. Agora é só colocar elas no portão. Obviamente se esse projeto fosse executado no real. Essas partes aqui seriam tampadas. Teria uma chapa aqui soldada para poder tampar. Mas eu não vou fazer isso porque é simplesmente uma demonstração. Então vamos lá. Selecionei os dois objetos. Vamos girá-los aqui na cena. Vou girar 90 graus. Então vou clicar no botão A para ativar o Snap Toggle. Giramos 90 graus perfeitamente. Vista Front. Botão F3. Botão G. Posicionamos aqui através do W. O Select and Move. E vou reduzir aqui manualmente através do Scalor. Então vocês notaram que eu fiz isso nas duas chapas ao mesmo tempo. E assim nós vamos manter a proporção de ambas. Então coloquei aqui a primeira chapa. A segunda chapa aqui. Ela está logo atrás. Então vamos arrastar aqui para o lado. E daqui a pouquinho nós vamos utilizá-la. Então nessa primeira chapa aqui. Botão F novamente. Vou aumentar aqui o tamanho do Amount. Como eu sei que esse portão possui 3 metros. Eu vou colocar aqui o Amount. Apesar que não vai dar. Porque nós já dimensionamos através da ferramenta Scalor. Então eu vou colocar aqui manualmente. Posicionei aqui ao lado. Vamos aumentar o valor aqui. Até que ele alcance o final aqui do portão. Vejam aí que criamos a nossa primeira chapa de metalon. Então vamos colocar aqui a segunda. Chapa não. Barra de metalon. Está corrigindo aqui. Criei a segunda. Pressionando o botão Shift e arrastando. A terceira. Nós vamos girar 90 graus aqui essa barra. Virei 90 graus. Vamos copiar. Vamos reduzir o valor Amount. Que seria o tamanho do Extrude. Eu vou reduzir aqui até. Posicionar melhor. Eu vou colocar aqui acima. Vamos lá na vista superior. Vamos ver como que vai ficar aqui. O próximo passo agora é criar as cópias. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Vou criar agora uma cópia. Pressionando o botão Shift. Deixar ela mais ou menos aqui. Mais uma cópia no final. Essa última cópia aqui eu também tenho que olhar bem de perto. Para poder alinhar melhor. E temos aqui a nossa estrutura do portão. A primeira estrutura base. Vamos selecionar aqui. Mudar a cor também. Para ficar um pouco mais fácil de visualizar isso. Certo? Temos aqui a primeira estrutura. Agora eu quero fazer a estrutura do portão social. Mesmo procedimento. A primeira coisa que vamos fazer aqui é alinhar os objetos. Então com a ferramenta Align. Vamos alinhar aqui centro com centro. Então posso alinhar a qualquer objeto. Está aqui. Vamos posicionar aqui onde ficará o portão social. Botão F e o botão Z. Para dar um zoom. E agora aumentamos aqui através do valor amal. Vamos colocar aqui um valor relativo. Cada projeto vai ter um valor diferente. No meu aqui ficou em 1046. Vamos criar uma nova cópia aqui abaixo. E fazemos o mesmo procedimento que fizemos agora há pouco. Vou girar aqui copiando com o botão Shift. Criamos uma nova cópia em 90 graus. Posicionamos ela com o botão W. Valor amal para poder fechar esse portãozinho social aqui na parte superior. Vejam aí que fechou o portãozinho agora. Ok. E criamos uma nova cópia. Cópia dessa barra aqui. Vejam que a nova cópia foi criada. Um detalhe aqui. Vamos olhar mais de perto. Essa chapa aqui. Essa barra. Esse perfil. Ele geralmente é utilizado na mesma dimensão aqui do perfil que está na base. Para a gente poder ter a mesma dimensão nós teríamos que rotacionar esse perfil. Então vamos rotacionar aqui em 90 graus. E vejam que agora ele tem a mesma dimensão aqui. Se a gente comparar bem de perto. Vocês vão notar que a dimensão aqui é bem próxima. O mesmo procedimento eu vou fazer com as outras barras. Eu vou selecionar as barras aqui. Vamos vir aqui no Rotate. Select and Rotate. E vamos colocar aqui o centro da rotação para cada objeto individual. Então vocês vão ver que eu vou rodar aqui. E os dois objetos vão girar 90 graus exatos. Então giramos os dois objetos. Falta somente esse aqui de cima. Eu vou girar 90 graus também. Ok. Vamos agora reposicionar melhor. Então a primeira coisa que eu faço aqui é movimentar através do botão Move. Essa barra. Vou posicioná-la aqui melhor. Essa barra que eu vou excluir. Eu acredito que fica mais fácil criar uma cópia do que ficar configurando esses valores manuais. Agora vamos colocar aqui o valor da barra. E vamos criar a cópia conforme eu acabei de citar. Vocês viram aí que rapidamente nós criamos. Até o momento nós só utilizamos, conforme eu prometi lá no início dessa videoaula, nós só utilizamos os shapes. Então vocês vão notar que os outros tipos de objetos, os primitivos, ainda não foram utilizados. E a tendência é não utilizar até o final. Próxima etapa agora é fazer essa chapa Lambre do portão. Essa chapa aqui tem esse formato de trapézio. Aqui nós temos um efeito bem interessante para poder criar essa chapa. Primeiramente eu vou vir aqui nessa vista front. Vamos no painel Create, Shape e Line. E eu vou criar uma linha aqui. Iniciando o ponto aqui, como vocês podem ver. Vou criar um novo ponto nessa base aqui e um último ponto do outro lado. A tática aqui é para fazer esse formato de trapézio perfeito. Então se eu fosse tentar fazer esse trapézio aqui manualmente, dessa forma. Vocês vão notar que talvez o ângulo aqui pode ficar um pouquinho diferente. Então visualmente aqui esse ângulo fica diferente desse. Então vou excluir esse objeto. Vou voltar para o anterior. Vamos entrar aqui no modo Modify dele. Selecionamos o segmento e adicionamos duas divisões. Um detalhe também importante é que até agora tudo que eu fiz eu já mostrei naquela videoaula anterior. Então se você está vendo aqui e está entendendo é porque você viu a videoaula anterior. Agora nós criamos aqui o nosso primeiro formato da chapa Lambre do trapézio. Agora vamos copiar esse objeto. Então vou posicionar aqui acima. Vou habilitar aqui a minha opção Snap Toggle para poder travar nos pontos de Vertex. Vejam que quando eu passo o mouse existe uma pequena trava aqui. Que dá uma travada aqui de Vertex em Vertex. Vamos selecionar esse Vertex aqui pressionando o botão Shift. E vamos copiar esse objeto travando ele aqui no local certo. Então vou travar nesse final aqui. Vou soltar. E agora eu vou definir o número de cópias. Vamos colocar aqui 20 cópias. Clicamos em OK. Selecionamos aqui essas 20 cópias para a gente poder travar todas. Vamos isolar agora aqui na cena com o botão Isolate Selection. Selecionamos um desses objetos. Já posso desmarcar aqui o meu Snap Toggle. E vamos dar aqui um Itatmult. Então vamos juntar todas essas linhas que nós temos aqui visíveis na cena. Juntamos todas as linhas, mas ainda não estão totalmente juntas. Vamos ver aqui que em alguns pontos ela está separada. Então podemos unificá-las através da seleção dos Vertex e o botão Welds. Temos aqui a solda. Esses pontinhos agora sim estão perfeitamente soldados. Vamos aplicar agora um Fillet para poder suavizar essas quinas. Primeiramente eu clico com o botão direito e marco a opção Corner. E agora vamos lá no botão Fillet. Em Fillet eu vou clicar sobre o botão e manualmente aqui eu vou aplicar o Fillet. Vejam aqui. Ele vai arredondar aqui as quinas. Vou deixar aqui um arredondamento bem suave. OK. E agora já podemos utilizar esse objeto lá na nossa cena. Então a primeira coisa que eu vou fazer é visualizar novamente a minha cena. O botão F3 aqui. Vou posicionar aqui na minha referência. Eu já criei para vocês aqui uma espécie de gabarito. Então vocês vão criar aqui um redimensionamento e posicionar aqui sobre o gabarito perfeitamente. Vejam que o gabarito está aqui. Então vamos ter aqui esse efeito. Para quem não consegue ver isso aqui perfeitamente é só abrir aqui a referência. Vocês vão ver que aqui nós temos a parte do gabarito. Que tem esse desenho aqui que seria a continuação para a gente poder fazer a proporção do nosso objeto. Então vou posicionar aqui novamente. O gabarito já está bem próximo aqui do nosso tamanho do objeto. OK. Agora está batendo certinho esse primeiro gabarito aqui. Vejam que aqui vem, sobe, reto, desce, vem, sobe, reto, desce, continuamente. Então temos esse efeito aqui já. Vamos para a vista perspectiva. Botão P. Aplicamos aqui um Extrude. O Extrude eu vou reduzir o valor. Está muito alto aqui de acordo com o último valor que eu utilizei. E agora vamos girar esse objeto aqui. Então vou girar 90 graus. Giramos 90 graus perfeitamente. Posicionamos aqui no local. Então vamos posicionar aqui dentro da chapa. Uma parte importante é que aqui de altura nós temos justamente 2 centímetros. Que é a mesma altura aqui da barra. Seria em relação à proporção. Então vocês vão ver que vai encaixar perfeitamente aqui a nossa barra. Vou isolar esses dois objetos. Então vocês vão ver que vai encaixar perfeitamente aqui.